Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, é o Suplei10. Tem um tema que eu quero abordar hoje a respeito da vacinação contra a Covid-19. A Rússia tem dito que irá começar a fazer essa vacinação em massa a partir do mês de outubro. A maioria dos outros países tem dito que seria somente possível fazer a vacinação se todos os pré-requisitos para a eficácia da vacina fossem comprovados. É um tema que eu gostaria de dizer. Por que será que a Rússia tem tanto interesse em ser o primeiro país a começar a extinguir vacinação? Sendo que não tem realmente todos os dados que comprovem a eficácia da vacina. Muitos países têm dito que não confiam nesses testes que a Rússia faz. Mesmo a China também ainda não comprovaram realmente a eficácia dessas vacinas. E um ponto que eu gostaria de observar é que muitos sabem que a Rússia e os Estados Unidos sempre correram para sempre obter a liderança em vários assuntos. tanto como espacial, como tecnologias, como produtos que sejam exportáveis. Esses armamentos bétricos são de grande valor agregado, que traz divisas para os países. Mas tem outra questão que é de grande importância para a Rússia, é o setor energético. A Rússia hoje é o terceiro maior produtor de energia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. A gente sabe que a Rússia é um grande exportador de petróleo e de gás natural. Esse gás abastece a Europa e a China. Se a Rússia for bem-sucedida nessa vacina que eles estão programando para ser distribuída, acredito que os fundos de ações que têm trilhões de dólares para serem investidos acabarão atraindo para a Rússia esses investimentos. Porque a visibilidade acaba atraindo a atenção de muitas pessoas e de muitos investidores e que acabarão, de alguma maneira, atraindo toda a atenção do mundo para a Rússia. Esse é somente o meu ponto de vista. Se você gostou do vídeo, gostaria que você deixasse certo o seu comentário e se inscreva no meu canal. Ok? Muito obrigado.